Eu sou o Jovem Despertando no ano 2000 No centro de toda ciência é o momento Meu mestre é o computador Mas aqui dentro de mim só existe o Senhor É o mesmo que viver anos atrás Mas ainda vive sorrindo e encontro paz Eu sou o Jovem Despertando no ano 2000 No centro da energia nuclear Sufocado por um reator Mas aqui dentro de mim só existe o Senhor É o mesmo que viveu Há dois mil anos atrás Mas que ainda vive sorrindo e encontro paz Eu sou o Jovem Despertando no ano 2000 No centro de toda ciência É o mesmo que viveu Há dois mil anos atrás Mas que ainda vive sorrindo e encontro paz É o mesmo que viveu 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 Eu sou o Jovem Despertando no ano 2000 A CIDADE NO BRASIL 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 BELA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL As trombetas tocam As trombetas tocam A muralha de Jericho veio ao chão É você Que está no povo De uma faculdade A você Que está no bar De um senado A você que está no canto Desconsolado A mensagem que Cristo tem pra dar Também cabe nesse banco Também cabe nesse campo De um senado Onde a história Glória e aleluia Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Vem sendo Vem Senhor Vem guiar Minha fé Sustentar Trago estou Trago estou Deve o sol Sem vigor Sem vigor Quero as nevas deixar Quero a luz alcançar Pela mão Vem guiar-me Senhor Vem guiar-me Senhor Pela mão Vem guiar-me Senhor Vem Senhor Vem guiar Minha fé Minha fé Minha fé Sustentar Trago estou Trago estou Trago estou Deve o sol Sem vigor Sem vigor Sem vigor Vem guiar Quero as nevas deixar Quero a luz alcançar Pela mão Vem guiar-me Senhor Terápido Ore, ore, ore sempre em boa hora, ore sempre em hora má, mas ore sim, sirva, sirva, sirva quando for servido, e sem ser reconhecido, mas sirva, 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 sirva. Legar é o nosso salvador. Legenda por Sônia Ruberti Ame quando for amado, mesmo sendo desprezado, mas ame sim. Cante, cante, cante na felicidade, vou arcando com a realidade, mas sirva, cante, ame ori sim. Mas sirva, cante, ame ori sim. Mãe silva cantea me olhe em si 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 Eis a mensagem que me deu Que os anjos cantam lá no céu Mãe silva cantea me olhe em si Mãe silva cantea me olhe em si Eis a mensagem que me deu Que os anjos cantam lá no céu Mãe silva cantea me olhe em si 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 Amor e assim, meu ser bendito, em oração, 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 amor e assim, meu ser bendito, em oração Amém. 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 Glória ao Senhor Jesus, feliz serás, confia em seu poder e a paz encontrarás, salvação serás. Em calma e solteira, Jesus, imensamente, pois, serás feliz, gozando da eterna luz.